Imagina só se eu tivesse vendido todas as minhas ações no auge das quedas das ações. Eu simplesmente teria deixado de ganhar essa rentabilidade desde abril até junho. Rentabilidade das ações. Imagina se eu tivesse vendido todos os meus investimentos em ouro e dólar, por exemplo, que foi o que mais subiu, principalmente de janeiro a março. Se eu tivesse vendido tudo isso, eu não teria lucrado os 60% que eu lucrei com investimento em ouro, os mais de 40% com investimento em dólar, eu não teria conseguido ganhar dinheiro durante a queda das ações. Porque eu estava exposto só a um viés, só a um lado, só a um ponto. Porque eu estou tentando prever o que vai acontecer. Só que a história já me mostrou que eu sempre erro, que o ser humano sempre erra, por melhor que ele seja. Hoje, em 98, o LTCM, um fundo de investimento, onde dois prêmios Nobel da economia tocavam o fundo de investimento, ele quebrou, ele faliu. Até os prêmios Nobel faliram o fundo de investimento. Por que que eu vou conseguir ser superior? E eu vou conseguir adivinhar o que vai acontecer, entende? Não adianta, tu pode ter o título que tu tiver, tu pode ter o prêmio que tu tiver. O futuro não pertence a nós adivinharmos, pertence a nós vivermos, mas não a nós adivinharmos. Certo? Faz sentido pra ti isso? Pra tu estar sempre em alta, tu tem que romper essa infeliz mania do ser humano de deixar tudo mais complexo do que realmente é. O ser humano tem essa infeliz mania, infeliz mania, de tornar tudo mais complexo do que é. Ele quer saber a hora de investir em ações. Ele quer saber a hora de investir em tal coisa. Não tem como saber a hora. Por isso tem que estar sempre exposto.